O debate virtual está de volta, falando hoje sobre o Carnaval de 2022 e os cuidados com a Covid-19. Secretário Alexandre Kiep, eu queria saber do senhor, no bloco anterior, o doutor Hermano falou, por exemplo, da questão do passaporte vacinal, que é um cuidado que a gente está tendo para controlar essa disseminação do vírus. E aí, como ele disse, o Rio de Janeiro é porta de entrada de muitos turistas do Brasil inteiro, mas também de outros países que podem trazer para a gente variantes ou aumentar a incidência do vírus aqui no nosso estado. Existe um planejamento por parte do governo do estado de fazer esse controle? A gente sabe que, por exemplo, os portos e os aeroportos são uma competência do governo federal, mas a gente pode, de alguma maneira, fazer esse controle aqui no estado do Rio para ter um Carnaval mais seguro para a população? É, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, a gente está discutindo com a Anvisa, inclusive a questão dos portos, a gente está agora chegando mês de novembro, final de novembro, início de dezembro, já começam a chegar os navios aqui no Rio de Janeiro, atracando aqui no Rio de Janeiro, nós estamos negociando com a Anvisa quais as ações que o Ministério da Saúde e a Anvisa consideram importantes para a contenção do vírus. Eu acredito que a gente, enquanto Sistema Único de Saúde, é importante que essas decisões sejam tomadas de forma conjunta. É muito difícil você ter uma liberação por parte da Anvisa de entrada no território e esse indivíduo, eventualmente, sofrer outras regras aqui no território. Então, o que a gente está agora, nessa fase, negociando com a Anvisa, seja para portos e aeroportos, neste momento, seja para as grandes festas, como o Réveillon e Carnaval, é tentar uniformizar com o Ministério da Saúde quais seriam as restrições e recomendações mínimas para ingresso no território brasileiro, mas também aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é o momento da gente tentar uniformizar e que o Ministério da Saúde capitaneie essa discussão. Até porque é muito ruim nós termos aqui no país regras diferentes em contextos epidemiológicos semelhantes. Isso mostra, de alguma forma, uma falta de preparação. Então, o que a gente quer agora, o que a gente vem discutindo com a Anvisa, é que regras teremos? E a gente vai acatar o que foi definido pelo Ministério da Saúde. Então, é porque, como o senhor falou, ser só o estado do Rio acaba sendo um fator complicador. Um turista estrangeiro, por exemplo, pode entrar pelo estado de São Paulo e vir de carro para o Rio de Janeiro, fica sem controle nenhum. Exatamente. As fronteiras são muitas. Fronteiras aéreas, fronteiras terrestres, marítimas, enfim. Eu acho que é importante a gente ter essa uniformidade. O que nós queremos hoje para o Brasil, em termos de turismo, o turismo para o Rio de Janeiro é absolutamente fundamental. O Rio de Janeiro é um polo turístico e é preciso que a gente tenha uniformidade. Do ponto de vista sanitário, com as suas exigências, e que a gente tenha uniformidade nessas exigências. Por isso essa conversa com o Ministério da Saúde. Atualmente, secretário, existe algum protocolo em vigor nos aeroportos? A entrada no Rio de Janeiro, o senhor falou, por exemplo, a época dos cruzeiros ainda vai começar. A gente ainda não está recebendo essa demanda tão grande de passageiros. Mas os aeroportos estão funcionando. Qual o controle que está em vigor atualmente? Hoje é controle de sintomáticos respiratórios. Nós temos hoje uma equipe que dá apoio à Anvisa, seja área de portos ou aeroportos, na investigação de qualquer surto, seja em avião, seja em embarcações, investigação, quarentena. Então tem toda uma equipe que dá apoio para isso. Então, logo seja identificado qualquer tipo de problema, a Anvisa imediatamente comunica a essa equipe. E a gente tem essa equipe disponível 24 horas por dia. Então é esse tipo de apoio que a gente está dando. Cabe à Anvisa legislar sobre qualquer outro tipo de restrição que deva ser imposta na entrada, seja na fronteira aérea ou na fronteira marítima com o Estado. Então hoje não existe a cobrança do passaporte vacinal para o turista estrangeiro, nem, por exemplo, de um exame de PCR, como outros países estão fazendo para receber esses passageiros, esses turistas? Não que tenha sido realizado, que seja realizado pela Secretaria Estadual de Saúde ou pela Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Hermano, como é que o senhor vê, por exemplo, o secretário Alexandre Kiep falou sobre esse controle que poderia ser feito em acordo com a Anvisa para limitar e tentar fazer realmente essa checagem para a entrada dos passageiros no país. O que o senhor acredita que precisa ser avaliado para permitir que essas pessoas entrem no Brasil, não só no Brasil, aqui no Estado do Rio de Janeiro, para dar realmente segurança para a gente realizar essas festas que envolvem tantas pessoas? Existe uma coisa em nível internacional que é chamada de reciprocidade. E essa reciprocidade precisa existir porque qualquer brasileiro para sair daqui e visitar um país na Europa ou nos Estados Unidos, ele precisa ter o seu cartão de vacinação. Mas você tinha antes o controle pela testagem para você entrar em determinados países e precisar fazer uma quarentena, ficar 14 dias, fazer testes. E agora, com a vacina avançando no mundo inteiro, a exigência da vacina, que é o passaporte vacinal. Eu acho que isso vai ser uma prática nas viagens internacionais para todo mundo. Eu acho necessário isso, importante. Tem um dado que é a falta de vacina para os países mais pobres. A gente sabe que ainda tem uma parcela da população mundial sem a vacina. Alguns países não chegaram a 2% de vacinados ainda. Então, isso também gera uma desigualdade. Então, é importante que a OMS debruça sobre isso para que possa avançar nessa vacinação e que tenha essa cobrança. Eu acho que é papel da Anvisa, do governo federal, como o Alexandre bem sinalizou. É um papel do governo federal para que você tenha uma ação homogênea sanitária em todo o território nacional. Além da vacinação, todos os outros indicadores que a gente vai precisar também estar acompanhando. Mas esse controle de fronteira é central. Tem uma outra coisa, porque aí eu acho que pode ser uma ação de município e do próprio Estado, eu não sei como é que o Alexandre vê isso, mas que é o controle, por exemplo, dos hotéis. Eu tenho falado isso. Eu sei porque alguns hotéis, os hotéis nos Estados Unidos e qualquer lugar que você vai, eles exigem a tua carteirinha de vacinação. É igual o passaporte. Você não tem passaporte, você não se espera, então você precisa. As próprias companhias aéreas têm feito essas exigências também. Exigência, cobrar, senão o cara não embarca. Então, assim, isso passa a ser uma regra. Então, o próprio hotel, na hora de receber o turista, ele vai cobrar ali na hora, ele não cobre o passaporte, ele vai cobrar a vacina. Isso também são medidas e aí ela cabe ao município, no caso do Rio Turo e outros, a regulamentar isso como uma forma de controle. E, secretário, a gente está falando aqui sobre a questão da vacinação, que é tão importante. A gente tem visto os números caindo, né, de forma expressiva de óbitos, principalmente. E aí, eu queria saber do senhor, em relação ao percentual de vacinados, que é mais uma garantia de segurança para a gente, a imprensa divulga com alguma frequência o número de pessoas que tomou a primeira dose e não voltou para tomar a segunda dose ou a dose de reforço, né, a terceira dose. O que o governo do Estado tem feito no sentido de resgatar essas pessoas, captar elas para fazer essa vacinação, completar esse ciclo de imunização e não deixar que esse percentual, né, de vacinados caia ou não chegue no número que deveria ser potencial? Hoje é um problema, no Brasil todo e também no Rio de Janeiro, a questão do atraso para o recebimento da segunda dose. Claro que diversos problemas estão no meio disso, mudança, a gente vem mudando a cada momento, encurtamento da primeira para a segunda dose, enfim, isso causa uma certa confusão. Fato é que a gente precisa atacar essa questão da segunda dose e atraso para poder garantir uma maior proteção para as pessoas. Nós, cientes desse problema, e a gente vem discutindo isso há algum tempo, inclusive a questão da dose de reforço, inicialmente foi um pleito do Rio de Janeiro, porque nós estávamos vivendo uma quarta onda, começando uma quarta onda aqui no Estado do Rio de Janeiro, e a gente via pelos nossos dados que essa quarta onda estava muito relacionada. Obviamente as pessoas não vacinadas, mas os idosos vacinados com duas doses. E nós pedimos ao ministro, quando veio a visita aqui, oficializamos ao Ministério da Saúde esse pleito para dose adicional, para dose de reforço. E nós lançamos na semana passada uma grande campanha de mídia, rádio, televisão, rede social, de reforço da segunda dose e da importância da terceira dose. A gente espera que essa ação de conscientização das pessoas, junto com a orientação que está sendo dada às Secretarias Municipais de Saúde, de realizar a busca ativa das pessoas não vacinadas, a gente consiga minimizar esse problema. E antes da gente encerrar, secretário, também, nesse sentido que o senhor falou, para garantir a imunidade das pessoas que não podem também se vacinar e beneficiar a população de uma maneira geral, existe uma expectativa para início da vacinação de crianças a partir de 5 anos de idade? Por que é importante a vacinação de crianças? É um público que adoece menos. Obviamente, apesar de se infectar, nós temos, pelos dados epidemiológicos, que o risco de agravamento, de evolução para formas graves é muito menor. Mas, de certa forma, quando a gente vacina as crianças também, a gente aumenta o contingente da população de uma forma geral vacinadas. Com isso, a gente diminui o risco de circulação, a intensidade de circulação do vírus na nossa comunidade de uma forma geral. E é importante deixar claro que criança responde muito bem do ponto de vista de produção, de proteção à vacinação. Então, eu considero o público muito importante. A gente espera que agora, com a aprovação pelos órgãos regulatórios, a gente sabe que existe uma disponibilidade de vacina, a gente possa avançar também para a vacinação das crianças. Gente, infelizmente, o nosso programa está acabando. Queria agradecer a participação mais uma vez, secretário Alexandre Kiep, doutor Hermano, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso debate virtual. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado você também, obrigado Hermano, um abraço a todos os telespectadores da TV Alerje. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerje.rj.gov.br. O debate virtual fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o Canal do Povo. Tchau, 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 tchau.